Papo de Rua Agunha, menino! Hoje no Papo de Rua Nós vamos saber se as pessoas sabem o que é digital influencer Nem eu sei o que misera é isso, mas me disseram aí que é As pessoas que seguem as outras na rede social Não quer dizer, as pessoas que são seguidas, que são essa digital influencer aí Então, será que essas pessoas influenciam na vida das pessoas que seguem elas? Vamos saber aqui Poliana, você tem Instagram, Facebook, tudo? Tenho Você, quem é uma pessoa que você segue assim no Instagram ou no Facebook que você gosta? Você Eu? É, mas assim, então eu influencio na sua vida de algum jeito? Sim, porque você... Por exemplo, na sua camisa, né? Por exemplo, na sua brusa Eu tô influenciando, você tá com a roupa igualzinha a minha Não, porque tem muita gente que influencia os outros, né? Com certeza As mulheres, por exemplo, você deve seguir alguma mulher que anda na moda e você quer andar igual a ela Sim Você copia, por exemplo, uma sandália, uma bolsa, um brinco, não é? Aham E você acha isso legal? Sim, acho maneiro É bom, né? Tu viu? Eu sou um personal internet É não, é não, é? É o que? A digital influencer Falou que era eu Eu sou Rogério Você sabia que tem uma música em sua homenagem? Não, sei não Tem uma música em sua homenagem A música de assim Rogério 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 Você me desviginou Rogério Rogério, me diga uma coisa Tu tem Facebook, Instagram, essas coisas? Não, não mexe com isso Não me amar nisso Tu não tem rede social, não? Não, nenhuma Porque você sabe Mal o WhatsApp É? Porque você sabe que na rede social, no Instagram, Facebook, essas coisas As pessoas seguem outro cara com celular desse tamanho, não tem nada Não, não tem não Só o WhatsApp mesmo? Só o WhatsApp Tu sabe que as pessoas, elas são influenciadas pelas pessoas que elas seguem, você sabia? Eu sei disso Então, ninguém influencia na sua vida? Não, ninguém Ninguém mesmo? É, ninguém Nem Jesus? Só Jesus Ah, eu pensei que nem, nem Jesus, aí eu ia desconfiar de tu, Rogério Só Jesus Pelo menos Jesus, mas Jesus não tem rede social, né? Não tenho, só alegria Então tá beleza, né? Tá beleza Patrícia, você tem rede social? Você tem Instagram? Tem Tem Facebook? Tem Pronto Na sua rede social, você segue as pessoas? Isso Não segue? Não segue Não tem as páginas que você segue lá, não tem? Isso Quem é uma ou duas pessoas, mais pessoas que você segue, que influencia na sua vida? Glória Nasce Glória Nasce? Isso, aquela lourinha lá, ó Ah, é? Porque ela influencia Vem cá, Glória Nasce Ela é tão famosa assim? Ela é Eu encontrei uma pessoa famosa na internet aqui, vem cá, Glória Nasce Vem aqui, desce aqui Ela é minha amiga do peito É? Quer dizer que você segue a Glória e a Glória influencia na sua vida? Isso Olha a Glória, que legal Diz ela que sim, né? Então ela vai querer ficar com os olhos verdes assim, igual o seu, azul, quer dizer? Diz ela que quer O que é que você mais gosta nas fotos de Glória? Ah, é que eu acho ela muito bonita, eu falo com ela que ela parece uma Barbie Não, ela parece mesmo, mas ela parece mesmo Uma Barbie sardentinha, né? Ela é linda demais mesmo Agora, assim, é muito legal seguir, é claro que você tá seguindo uma amiga sua de trabalho e tudo Mas pessoas famosas que você nem conhece, você segue quem influencia na sua vida? Sigo também, Bruna Marquezine Bruna Marquezine Ela só quer ser bonita mesmo Ela quer Você viu, né? E você, e você, você segue alguém? Paulo Oliveira, gosto muito dela Sim Bruna Marquezine e Paulo Oliveira, acabei de apresentar pra vocês aqui Duas digital influencers Ei, pessoal, já mudei de lugar e também queria mudar de assunto rapidinho Tá complicado pra pagar as contas, né? São vários boletos que chegam, despesa, que não acaba mais Mas calma aí, calma aí, porque tem um jeito Porque a da Casa Financeira vai resolver É isso mesmo Dê agora mesmo uma passadinha da da Casa Financeira de Aracruz E converse com a gerente Camila Faça o seu empréstimo pessoal da casa Você ainda pode aproveitar pra pagar suas contas nos caixas da da casa Com muito mais conforto e segurança Tá esperando o quê? Vai agora mesmo na da Casa Financeira de Aracruz Pro quê? Vai resolver Mais crédito, mais confiança